Mais uma partida aqui da Copa do Mundo no Boa Pet União FII 2022, família, dessa forma que eu jogo aqui Galera, o Brasil vai jogar com Camarões, isso mesmo, vamos achar o time aqui de Camarões aqui, galera Será que tem? Tem aqui, ó, Camarões vs o Brasil? Não, galera, a gente vai jogar com o Brasil, meu cara Brasil vs Camarões, hein, galera Galera, eu estou postando esse vídeo antes do jogo acontecer, ou seja, fiz uma enquetezinha pra vocês na aba Comunidade Vote lá quem você acha que vai ganhar, Camarões ou Brasil, Brasil ou Camarões Deixe o seu voto lá, tá? Galera, 6 estrelas de entrada, nível máximo 6 estrelas Sem prorrogação, pênteses entre jogadores, quando dão 5 minutos, noite, verão, limpo Estádio da Juve, que é o melhor estádio pra fazer as gravações desses vídeos aqui Arto aleatório, bola do Brasileirão, galera, porque é a melhor bola que eu achei aqui mesmo Setinha vermelha, nível máximo, todo mundo vai estar querendo ganhar E pouca torcida pra fazer tanto barulho no enquadramento da Copa, tá? Vambora pra formação, família Lembrando, tá, galera, que o Brasil já está classificado na vida real para as oitavas É... e é o seguinte Eu só vou alterar uma coisa aqui Substituição, eu vou tirar o Gabriel Jesus Vou colocar quem, galera? A Richardson, esse mesmo Simplesmente sensacional, o Pombo aí tá voando, galera Vambora, galera, pro jogo Lembrando, galera, formação só no segundo tempo Se necessário, eu altero E faço algumas substituições, tá? Peço a vocês a compreensão de entender Que esse Pombo Pet aqui, ele não é o mais atualizado Ele é de 2021, basicamente, galera Porque ele saiu no final, em dezembro de 2021 Então não tá 100% atualizado Beleza? Se você tem o mais atualizado, comenta aí, cara Que eu vou tentar trazer pra vocês aqui Se funcionar No nosso sistema de captura de mais do canal Através do celular Se você não sabe como é que faz isso Tá na descrição desse vídeo Beleza? Vambora jogar agora Vambora ganhar Vai, Neymar Desde que eu tô fazendo esses vídeos aqui Da seleção brasileira, galera Eu não fiz nenhum gol com Neymar ainda Não comi recordes Vou começar a fazer um gol com Neymar agora, cara O Neymar aqui, galera No jogo, ele tá muito diferente, galera Do que era antes, cara Eu não sei se... Tipo assim, do Paris Saint-Germain Quando eu jogo O Neymar joga bem pra caramba Vai, Goutinho Nossa, quase O Neymar joga até bem, galera Só que na seleção brasileira, velho Ele lá tá morto Aqui no... No Bom Apé, gente, entendeu? Lembrando que o Neymar se machucou, tá, galera Na vida real Não sei se ele vai jogar Nesse jogo de camarões aqui Creio que não, galera Creio que o Tite vai poupá-lo Pras oitavas, né? Quem é o Brasil que vai pegar nas oitavas? Eu não faço ideia, galera Não faço ideia Pois eu já estou gravando esse vídeo antes De sério que pode pegar Portugal E nem sabe, né, galera Ou sabe, não sei Alisson, Alisson Você tomou um gol desse aí, Alisson Do lateral direito De falta Vambora Olha o Pomba aqui, galera Vai, Alisson Eu ia falar Alisson, velho Richardson Isso tá sem, galera Vem, galera Eu fiz aí também Dois vídeos anteriores, é claro, né A respeito dos jogos Fiz gol com Richardson, galera Acompanha lá, hein Tá tudo aí no canal Falta, cara Recupera Recupera, recupera Recupera Que tem falta Eu coloco o Neymar Pra bater Ih, tá errando, velho Eu vou colocar o Coutinho Nessa vez Todas Ih, machucou o jogador, hein Machucou o Pomba, hein, galera Estilingaram o menino Brincadeira, galera Vambora aqui Vou colocar o Coutinho mesmo Vou pressionar o L1 E o R2 também, ó Até metade da barrinha E fez isso, né Fazer o que? Fez lá do Coutinho Nessa vez Pior que Neymar Na batida de falta Aqui, eu digo Na verdade, o Coutinho Se machucou, velho Na moral, velho Ele tá jogando bem demais, cara É mais tirão Eu acho que o Coutinho Opa Ah, mais, foda Coutinho de novo O que que tá tocando O indo do Corinthians aí, galera Torcida Vai, Coutinho Nossa, na trave, galera Louco por ti, Corinthians Vocês estão escutando isso, né Torcida do Brasil Tá lá Como era do Corinthians É só, Neymar Pô, galera Primeiro tempo Ele não fizer um gol De camarões aqui, velho Vai ser com Neymar, então Ah, Neymar Pô, Neymar Na moral, Neymar Bora pro segundo tempo Tem que ganhar, galera Na moral, velho Não ganhar de camarões Vai ganhar de quem? Eu já tô falando Se eu perder aqui, galera Eu posto nem meu vídeo, tá Teste não De não ganhar e não postar Porque eu faço isso direto, galera Postar, ganhando Perdendo Eu posto vídeo, cara E a galera sabe Teve uma época Que eu só tava perdendo Tava postando nem meu Vamos embora Nossa, que passa, hein Vou ter que alterar essa formação, galera Ou os jogadores Ou os pontinhos Tô fazendo embaixo, né Tô confundindo muito, velho Café canhoto, né Falta Cabeça falta, hein Agora eu faço Mas olhando aqui Faz não, velho Vou ter que substituir muitos jogadores aqui Coutinho vai embora Vou colocar o retangueiro Rafinha Vou colocar aqui o... Cara, vou colocar o Gabriel Jesus aqui, galera O Neymar, cara Eu vou tirar Vou colocar o Rodrigo, galera Pô, cara Você tirou o Neymar Galera, no jogo aqui Não tá funcionando, galera Não tá Não tá dinâmico, João E antes que você me pergunte Cadê o Vini Jr Por que o Vini Jr não tá aí Pois é, galera Eu também não entendo Por que o Rodrigo tá aí E o Vini Jr não Apesar que esse jogo aqui Que eu falei Dezembro do ano passado, galera Ou seja Já era pra tá aí, né Creio eu Que o Vini Jr Foi convocado Por que o Rodrigo Posso tá falando besteira Posso tá falando besteira, galera Mas O certo era ter Todo mundo aí, galera Vini Jr Rodrigo É... Todo mundo, galera Nessa seleção, né Mais recente Mas aquela coisa Joga antiga mesmo, galera Eu jogo mesmo Porque eu gosto De jogar esse golpete Nossa Nossa Eu só jogo esse mesmo Porque eu gosto, galera Da dinâmica desse jogo Que é muito boa Olha o Richardson, galera Vai ser o Richardson, então Vai, Gabriel Jesus Nossa, cara Pra fora, pra fora, pra fora O Gabriel Jesus é canhoto, né, galera Se eu não me engano Eu acho, galera Não sou o grande conhecedor Na seleção brasileira, não, galera Caraca Falta, galera Saí da bola Pra ganhar falta Ah, cara Vamos colocar aqui o Ah, o Gabriel Jesus aqui Tá destro, velho Não tô entendendo Confusãozinha na área, galera Vamos fazer o gol 44, galera 0x0 com o Camarões Aí é foda Fora Tite, hein, galera Fora Tite Fora Tite, galera Fora Tite 0x0 com o Camarões, galera Isso mesmo Vamos embora pros tênals Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que a gente acha Que nem eu falei, galera Perdendo e ganhando Eu posso nem ver Iebo Iebo, será? Ou é vebo O que é que sabe, né, galera Gabriel Jesus No meio do gol Mas é apelão, galera Malcana Sei lá o nome desse cara E aí fiz o gol Rodrigo, no alto A direita Quase, hein, goleirão Quase cê pega Macau Acho que é esse nome dele Nossa, velho É, Vitor Ribeiro Apelei Primeiro gol Gamo Ah, Gamo Qual é, Gamo? Dei emoção pra nós Agora é só fazer o gol Faltava errar Quem? Douglas Luiz Ai, meu Deus do céu Ah, velho Vai ser rasteria Tá lá, galera Esquece Não ganhamos na vida real Porque somos ruim, galera Pra não ganhar Camarões Não ganha ninguém Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ganhamos os pênis Pelo menos, né, galera Deixa o like Comenta, se inscreva Comenta bastante Dá uma volta na enquete Lá na minha comunidade O que vai acontecer nesse jogo Vai dar empate O Brasil não tá classificado, né Então, assim A chance do empate É até grande, né, galera Se o Brasil quiser, né Beleza Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Um forte abraço pra vocês E falou